Eu queria saber de vocês o seguinte, a consulta pública do governo sobre a internet das coisas está acabando agora em setembro. O que que do ponto de vista prático vocês gostariam que essa consulta pública tivesse como ponto central do ponto de vista de empresa e de mercado? O que tem que estar nessa consulta pública desde já para que a internet das coisas seja prioridade no Brasil? Eu acredito que a clareza sobre que verticais fazem sentido para o Brasil, acho que isso é fundamental. A gente tem que começar a ter um plano, um plano de Brasil utilizando a internet das coisas como tecnologia exponencial, como algo que de fato consegue transformar a nossa realidade. Então, tem uma clareza, e aqui eu falo algumas verticais que, no meu entendimento, fazem todo sentido dentro do contexto Brasil. Tem uma clareza que o agronegócio tem que ser um dos principais drivers para a internet das coisas no Brasil? Acho que isso é no brainer, ou seja, não tem muito o que discutir sobre isso. A natureza do Brasil, a sua riqueza natural, nos impõe naturalmente o agronegócio, a agricultura inteligente, a smart agricultura como um dos principais drivers. Mas eu entendo que essa clareza das verticais, essa clareza de ter um plano de governo identificando aquilo que são os alicerces de infraestrutura necessários, que podem ser aderentes para a realidade de negócio do Brasil, acho que isso tem que sair naturalmente desse estudo. Eu cito outro também, acho que a indústria, acho que a gente não pode deixar com que a indústria do Brasil seja totalmente destruída. Eu acho que um outro ponto importante, eu acho que a indústria 4.0 tem que entrar com outra vertical também muito forte dentro das discussões de governo sobre como utilizar a internet das coisas. Bom, trazendo para o tema de LPWA especificamente, a gente tem conversado com alguns clientes, vamos dizer assim, que são aqueles oito grandes lá. E hoje existe uma dúvida muito grande em relação ao marco regulatório dessa coisa de narrowband, de LPWA, porque no fundo não está claro ainda qual é o limite dessas empresas para operarem em faixas que são hoje aquelas faixas ISM, são faixas que em tese não dependem de licença, mas por outro lado não é claro o modelo para você comercializar serviço de telecomunicação nessas faixas. E no fundo, qual que é o impacto disso? É você ter um desenho, e aí a estratégia mesmo do negócio, o modelo de negócio, como foi bem dito agora mesmo, que pode apontar para grandes redes próprias, para clientes que tenham efetivamente poder de fogo e demanda para suportar operações totalmente verticalizadas, de um lado, e, de outro lado, o risco desses insurgentes que poderiam estar vindo para o mercado, inclusive, se esse mercado estiver completamente desregulamentado, porque a tendência é que as empresas operem na incerteza para depois, vamos dizer assim, conseguirem se estabelecer tendo uma base de usuários bem formada. Então, eu acho que hoje o marco regulatório não está claro para a IOT, e, num segundo aspecto ainda, que é isso em relação à indústria, a gente, no Brasil, sofre muito e não é perceptível para o público em geral, porque, na realidade, depois do 2G, no GSM, a gente começou a ter todas as tecnologias com propriedade intelectual depositada no Brasil, por empresas que são de fora. Então, para vocês terem parâmetros super concretos, a gente lá na empresa de rastreadores, a MaxTrack, a gente é a única empresa na América Latina que desenvolveu e colocou em escala comercial os seus próprios modems, GSM. E, na tecnologia 2G, a gente fez e faz isso até hoje. Já estamos na quarta plataforma diferente de modem, desenhado com tecnologia local, com software local, etc. Obviamente que ninguém recria isso, esses pacotes, eles vêm dos grandes fornecedores de silício, mas é muito legal a gente saber que dá conta, e que grandes institutos, inclusive com verba de fundo de governo, conseguiram fazer isso. Quando a gente fez a mesma coisa em cima do 3G, foi muito curioso, porque, nessa época, o módulo 3G no Brasil custava 40 dólares, mais ou menos, comprado de um dos grandes fornecedores locais. E eu, pessoalmente, peguei um avião, fui para San Diego, na Califórnia, negociar com a Qualcomm, não sei se tem alguém da Qualcomm aqui, mas a Qualcomm é muito séria e muito bacana até nesse sentido. Mas o meu susto foi que, na volta, eu falei, é impossível produzir um modem 3G no Brasil. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a gente chegou a fazer as primeiras unidades, e esse modem custava, em termos completamente abertos para vocês, custava 11 dólares de material, montagem, etc., e outros 15 dólares de propriedade intelectual, sendo que eu ainda tinha um risco infinito, porque, na realidade, eu estava falando da Qualcomm e mais duas grandes empresas, que eu estaria coberto com esses outros 13 ou 15 dólares, mas que eu poderia, em qualquer momento, ser indagado por qualquer outro detentor de propriedade intelectual sobre o que seria a parte dele. E nós falamos, ó, abandonamos o projeto, não queremos isso. Então, hoje, a gente consome modos 3G em pequeniníssimo volume dos grandes fornecedores, e temos produzido centenas de milhares de modos 2G, porque a gente acha que, enquanto essas redes durarem, o custo da tecnologia vai ser baixo para o cliente, e quando houver uma migração da rede, que fatalmente vai acontecer um dia, se o NeuroBand não tiver chegado, isso vai provocar uma ruptura tremenda na curva de adoção de tecnologia por essas empresas. Então, acho que isso também tem que estar muito claro no Brasil, e eu acho que isso é uma analogia que acontece na indústria de medicamento, em outras indústrias, que talvez, por alguns serviços essenciais, algumas áreas essenciais, o governo já pudesse pensar de antemão num acordo com os grandes detentores de propriedade intelectual, etc., para criar avenidas de aplicação de tecnologia nacionais que não fossem amanhã... Como é que eu posso dizer assim? Não vou chamar de prejudicada, porque eu acho que, no mundo dos negócios, as empresas investem milhões, bilhões, e elas têm realmente que se proteger e que depois colher resultado disso. Mas eu acho que, de repente, em algumas linhas e num jogo mais claro, as empresas possam, inclusive, apoiar o governo brasileiro para criar uma política de IoT que seja eficaz naquilo que é relevante e que talvez não seja muito um objeto de geração de valor e riqueza, e sim de geração de bem-estar social. Então, acho que é o momento certo de se pensar nessas coisas. A discussão do modelo regulatório do IoT, a gente vem discutindo isso a nível setorial já há algum tempo. É fundamental que esse modelo, logicamente, construa valor para o país, em termos de evolução de verticais, efetivamente, que tragam valor para a sociedade e para os prestadores de serviços. Nós fomos verificados que existem pontos importantes relativos à questão de modelo de negócio, de modelo de precificação, da questão de impostos. Hoje, por exemplo, nós temos os problemas de TFI e TFF, que são vinculados às aplicações de machine to machine, já tiveram redução, mas mesmo assim, hoje, elas estão em níveis ainda que trazem dificuldades, vamos dizer assim, se cobrados para nível de SIM card, de TFI e TFF, para implementação de aplicações, novas aplicações que vão utilizar, eventualmente, um SIM, uma questão de SIM card embedded, lá para frente, a consideração de SIM card para dispositivos com mobilidade. Então, existe um conjunto de temas importantes, que eu não vou aqui entrar em detalhes, porque é uma discussão soteral que nós estamos tomando aqui com o sindicato das operadoras, mas são pontos fundamentais, eu acho que precisam ser endereçados para que se construa, logicamente, valor para todos nós, como brasileiros e como nação. Então, vamos lá. Obrigado.